Muito bem, a todos que acompanham o canal Repórter Carmen Vavaqueira, se inscreve. A gente está gravando uma história brilhante com Dona Maria José, que tem 100 anos de idade. Pernambucana, da zona rural, de afogada a engaceira, que passou momentos difíceis na vida. Tempos de seca, de fome, mas sobreviveu. Cuidou dos seus filhos, hoje ela tem 100, 100 anos e 10 dias. É, Dona Maria? É. Muita luta nesses dias. Nesses dias, imaginação. Eu não sofro mais porque eu não sou muita zoada, eu não vivo fazendo zoada com ninguém. A senhora passou uma... você entrou seca, não foi? Entrei, entrei. Muito bem. Tempo difícil. Esses anos depois do meu pai casado, eu...